Não desmerecendo ninguém, mas ninguém vai te fazer tão bem quanto eu Pode crer Os seus amores passados serviram de escada pra gente se encontrar aqui No primeiro andar Se você for minha, tem que andar na linha Vou te botar na linha, bebê Se você for minha, vai ter que andar na linha Vou te botar na linha, bebê Se você for minha, vai ter que andar na linha Vou te botar na linha, bebê A felicidade tá batendo na sua porta